O Corpo de Bombeiros, mas também o médico e a equipe do Grau, porque nós recebemos uma informação de um afogamento em curso que estava acontecendo. Então, quando a gente chegou no local para fazer esse tipo de resgate, haveria ali a possibilidade de até encontrar a vítima, por exemplo, nas margens desse córrego. Então, as equipes vão até mudar a estratégia, colocar um bote na água para que a gente possa entrar nesses locais, Bate, para que...